Isso o Vasco faz bem no jogo, né? Ele toca a bola, ele não rifa, ele tem calma, vamos ver? Olha o cruzamento lá pra dentro da grande área, é pro Ferretti! Nem viu a cor da bola, o Vasco tá na frente, 2 a 1, Ledio! É o que a gente falava, o Vasco vai tocando a bola com calma, sem rifar, esperando o momento certo pra dar o bote. O bote veio de novo do Puma, cruzamento foi dele, mais uma vez.